E aí Hugo, beleza? Estou passando aqui para te desejar muita saúde Que é o que a gente pode desejar de melhor para quem a gente gosta nesse momento Criatividade, talento você tem de sobra Então nesse momento de pandemia o que melhor a gente pode desejar é muita saúde E eu gostaria de contar uma história aqui Se você me permitir uma história da gravação do ritual A gente ali no meio daquela neve Difícil sair para comprar alguma coisa para comer E o Hugo antes das gravações da guitarra Ele ia lá no mercadinho, comprava o chocolatezinho dele E deixava escondidinho ali Enquanto ele gravava, ele deixava escondidinho ali na cozinha Só que infelizmente eu e o Ricardo a gente descobriu aonde estava esse chocolate E a hora que ele acabava de gravar e ia lá comer o chocolatinho não tinha mais Era uma merda que ele tinha que sair na neve para comprar outro Não era uma situação muito fácil ali, a gente estava sem carro e tal Então muitas vezes o Hugo acabava puto da vida porque a gente comia o chocolate dele na gravação do ritual Mas Hugo, não fica bravo não, que era de coração Beleza? Valeu, grande abraço, feliz aniversário Hugo No último ano a gente conviveu muito E eu tenho orgulho de dizer que nesse último ano a gente se tornou um amigo, até a família Eu falo com ele todo dia Que é o meu amigo Hugo Mariucci Um cara que me abraçou na banda como nunca imaginei antes Me sinto muito à vontade E eu estou aqui para te dar meus parabéns, meu irmão Porque você é uma lenda no metal mundial Um cara que, porra, está sempre me colocando para cima E é um privilégio, cara, te chamar de amigo hoje Então para você, cara, toda a felicidade do mundo Espero que a gente faça muito mais coisas Aproveita muito o seu dia Muito obrigado, cara, por ser essa pessoa linda Incrível que você é, cara Te amo, irmão Feliz aniversário, Hugo Parabéns por essa data, brother Que você continue sendo esse grande cara Com esse grande coração Com esse grande talento também Tocar guitarra E aproveite o seu dia Faça tudo o que você tiver vontade, ok? E a gente se vê logo mais Fazendo o novo CD do Xamã Ok? Então, feliz aniversário, brother E aí E aí Obrigado.